Quero poder marcar minha cirurgia, pode ser lipolédia ou talvez endoplastia Complexos futuros, complexos passados e o mundo repete um padrão inalcançável A mídia replica no aceito diferente, diatas infinitas pra gente ficar doente Vida perfeita que eu não mudaria nada, será que ninguém vê que a inveja também mata?